Olá pessoal, daqui é o vosso boy Vasquete do canal Angola Game Show Pra quem não sabe, a E3 está aí a decorrer E ontem na conferência da Sony foi exibida uma nova franquia Franquia essa que me deixou de queixo caído, pessoal O jogo é simplesmente lindo O jogo chama-se Horizon Zero Dawn E está a ser desenvolvido pela Guerrilla Games A Guerrilla Games, pra quem não sabe, é a mesma desenvolvedora Do jogo Killzone, que fica na Holanda, em Amsterdão Então eu vou deixar aí o vídeo que é pra vocês curtirem Se vocês gostarem do vídeo, não esqueça de dar um like E se não estás inscrito no meu canal, vá lá e inscreva-se Ajudo aqui o canal do teu mano Vasquete a crescer Beijos e abraços e divirta-se com o vídeo Mas uma escuridão veio, e suas cidades se tornaram a graves E sem eles, a terra começou a mudar E suas cidades se tornaram, e suas cidades se tornaram E em seu lugar, veio nova vida Over time, one by one, the tribes came to these lands Some, small and humble Some, powerful as kings They say my tribe was the first The first to hunt The first to raise our bows For this world Was never ours We've always shared it A dangerous balance Between man And machine There's the herd Finally Dammit Watcher Better stay out of sight Go, go away No, you don't Shh, shh, shh Sorry, little one I couldn't let you call for help I couldn't let you call for help I couldn't let you call for help Perfect day for a hunt This is going to be harder than I thought Okay, those canisters should be full by now Just a couple more Oh, come on Yes Here we go Oh, someone's angry Gotta get under it Got it Got it Stay still! Alright, time to shut you down! The stories don't tell where the old ones went. They don't tell us why the machines rule these lands. But they warn us that this balance cannot last. The storm is coming. And I will be ready.